Quanto vale o show? Quanto vale o amor? Quanto vale não fazer os filhos do coração? Quanto vale o show? Quanto vale o amor? Quanto vale a cura que o contigo já pensou? A grana é suja, a grana é justa, a grana é fácil, a grana é puta, grana pra você comprar a jogo A grana é sexy, a grana é vídeo, a grana é moda, a grana é vício, a grana é pra você comprar vestidos A grana é suplágio, a grana é no gráfico, o senhor é o conforto, a grana é do jogo A grana é superstar, terceiro mundo Quanto vale o show? Quanto vale o amor? Quanto vale o show? 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 Qu Quanto vale o show? Quanto vale o amor? Quanto vale o amor? Quanto vale o não fazer das filhas, coração? Quanto vale o som? Quanto vale a dor? Quanto vale a curva? Eu não tenho muita atenção Fazer das filhas, coração Quanto vale o som? Quanto vale o amor? Quanto vale o amor? Quanto vale o som? Quanto vale a curva? Eu não tenho muita atenção Quanto vale o som?